Oi gente, hoje eu quero apresentar pra vocês o creme de pentear da linha Blossom Kids que é esse aqui ó, ele vai ajudar a desembaraçar os cabelos da tua criança e vem nessa embalagem super fofa, que é em formato de ursinho ó, deixa eu mostrar pra vocês e a fragrância dele é a mesma fragrância da colônia Blossom Kids tradicional que é um cheirinho super delicado, como eu falei pra vocês e gente, vai ajudar demais a você fazer o desembaraçamento do cabelo do teu filho ou da tua filha principalmente se o cabelo for cacheadinho porque ele vai dar aquela suavidade ao passar o pente ou a escura então gente, essa é a minha dica de hoje se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar teu like também não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também ativa o sininho das notificações que toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também o meu endereço do Instagram pra que vocês possam estar me seguindo lá até o próximo vídeo foi isso o vídeo de hoje, tchau! 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 Tchau!